Gente, a Prefeitura de Unaí, no Noroeste de Minas, finalizou ontem a estrutura de um hospital de campanha com 40 leitos destinados ao atendimento de pacientes com a Covid-19. Os hospitais da cidade estão com 100% de ocupação de leitos. O hospital de campanha irá atender nos próximos dias pacientes menos graves que estão se tratando em casa por falta de atendimento nas unidades de saúde. Balança! O hospital de campanha foi finalizado nesta quarta-feira e disponibilizará 40 leitos para pacientes menos graves da Covid-19. Para a montagem foi usada a estrutura de enfrentamento a desastres da Defesa Civil, a mesma utilizada na tragédia de Brumadinho. O equipamento foi doado para o governo de Minas em fevereiro deste ano pelo Comando Sul do Departamento de Defesa e da Embaixada Norte-Americana. A estrutura foi montada no Parque Municipal de Unaí e tem 320 metros quadrados. São cinco tendas que, além dos leitos, são equipadas com pias e energia elétrica para equipamentos médicos e aparelhos de ar-condicionado. O espaço passa a ser usado nos próximos dias e, para isso, a Prefeitura está contratando profissionais de saúde que irão atuar na unidade. A montagem foi necessária porque o município está com 100% dos leitos Covid-19 ocupados. Unaí é referência para 11 municípios da região noroeste de Minas. Até agora, 6.632 casos foram confirmados no município. 93 pessoas perderam a vida para a Covid-19. Pessoal, que interessante. Fica aí a dica para as prefeituras, além de Montes Claros, também das prefeituras das cidades circunvizinhas aqui. A Prefeitura de Unaí fez esse trabalho aí. Demorou um pouco, mas agora está fazendo. É sendo um reconhecido como exemplo e vai funcionar, se Deus quiser, para atender muitas pessoas aí. Tá?